Pessoal, eu estou aqui em frente à bordadeira Broder, modelo 6 agulhas, e eu estou verificando aqui um diferencial muito interessante, que a gente sempre reforça para nossos clientes, quando sai de uma doméstica, o modelo de uma agulha, e vai para uma profissional, que é este modelinho aqui. O diferencial legal é que materiais fechados como este aqui é uma manga, uma polo, a gente está bordando o logo da Broder, já vou tirar o bastidor para vocês entenderem. Para eu colocar este material, esta manga, se torna muito mais fácil em uma máquina que tenha base cilíndrica do que uma base plana, porque fica longe o verso, se torna muito mais prático a colocação do bastidor, beleza? Então é um diferencial, quando você pensa em investir em uma bordadeira profissional, não é só esta questão de troca de agulhas, esta questão de bordar materiais fechados, fica muito mais fácil de eu colocar em uma bordadeira cilíndrica do que uma bordadeira plana. É uma vantagem bem interessante para ajudar aí na sua produção. Então pessoal, vou tirar aqui do bastidor, o bordado foi finalizado, e só para vocês entenderem, é uma polo, é uma manga. Tirando aqui. Olha que legal. Então materiais fechados, mangas, né? Aqui a gente bordou o logo da SM Shop do um lado e o logo da Broder do outro. Materiais fechados como mangas se torna muito mais prático em uma bordadeira cilíndrica, tá bom? Show de bola a personalização. E é isso, é uma dica importante. Então se você está pensando em uma bordadeira profissional, não é só essa vantagem de troca de linha automática. Essa questão da base cilíndrica ajuda muito eu fazer bordados fechados, com materiais fechados como este aqui, beleza? Beleza? E aí